Música Coloca aí, roda aí Ai meu Deus Vou te falar que eu gosto desse menino, viu? Ultimamente o MC Biel vem passando por dias turbulentos Eu quero saber um pouquinho mais do que aconteceu com ele Pode rodar e depois eu vou dar a minha opinião O que eu acho do Biel, viu? Coloca aí MC Biel está numa fase complicada O cantor, que é frequentemente comparado com Justin Bieber Foi acusado de assediar sexualmente uma repórter E depois do ocorrido, resolveu se pronunciar através das redes sociais Pedir desculpa é meu objetivo principal Eu nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar de fato Quem me entrevistava Se não bastasse toda essa polêmica que tomou conta da mídia Biel teve mais um choque Desta vez contra uma motocicleta E ainda foi acusado de não ter prestado socorro à vítima Em nota, Biel afirmou que não viu a condutora caída após o acidente Será que os astros têm alguma justificativa Para toda essa turbulência na vida de MC Biel? Bom, agora, o Biel, que até hoje, assim, tudo dá certo para ele Um menino bonito, talentoso, respeitoso Agora em uma semana, em dez dias, o negócio desandou Ele ia estar com a tocha olímpica, de repente não vai estar mais Ia estar com também música na novela, não vai ter mais Dança dos Famosos Também não vai ter mais A tocha ele ia carregar em Fortaleza Foi desconvidado Nossa, uma semana dos infernos para ele, né? Uma semana das caveiras O que é isso? É olho gordo, praga Em uma semana só aconteceu tudo isso, né? Você vê como é E o karma dele me mostra Que ele vai continuar fazendo sucesso Ele vai superar isso Ele vai se corrigir de tudo isso E eu não vejo espiritualmente Tudo isso, eu não consigo ver espiritualmente Que vai abalar a carreira Que ele não vai mais fazer sucesso Que acabou, nada disso Vai superar e vai fazer sucesso Vai amadurecer Não vejo nada de ruim E a gente tem isso na vida Tem dias que nada dá certo Que você erra demais Você é fã do Biel? Não, nem... Se me perguntar uma música dele Eu não sei Eu tô falando espiritualmente Ele tem... Ele tem um carisma Ele tem uma força espiritual Ele errou, fez errado Mas a gente percebe Que ele vai consertar Que ele vai se acertar E vai continuar fazendo sucesso Agora o Bielberi Mas então você acha Que ele vai continuar Que ele vai fazer o que eu falei Vai aprender com esse momento difícil E vai se transformar Em um homem melhor e mais maduro Muito Foi um momento Foi uma semana ruim Que tudo deu errado Inferno astral Isso vai passar É... Se usa falar isso Inferno astral É... Foi uma semana negativa Ele vai superar Ele vai dar a volta por cima Vai continuar fazendo sucesso Vai tudo ser como era antes E como você disse Isso serviu pra ele aprender Isso é uma grande lição É mesmo Abaixa... Abaixa a bola É... Vê que não é assim tão fácil Coloca um pouquinho a roupa da humildade É... A cenária Pensa no que fala É verdade Eu acho que isso é um ensinamento Com 20 anos é bom Porque vai tomar cuidado da próxima vez Vai ficar esperto Tem todo o tempo pra recuperá-lo Quem vai me falar sobre o Biel Que depois do retiro profissional Planeja construir uma mansão no interior de São Paulo Como diz o site RDU Exatamente E depois de toda aquela celeuma envolvendo o Biel Por conta da sede, da jornalista, do processo Ele continuou fazendo shows Mesmo assim ele continuou fazendo shows Fechou a conta no Twitter por um tempo Não seguia mais ninguém Nem era seguido Tava tudo privado Mas aos pouquinhos ele foi retomando E agora ele vai construir uma mansão Diga-se de passagem Iguais àquelas mansões de Hollywood Uau Onde ele vai ter um retiro Será no interior do estado de São Paulo Qualquer problema, Biel, vai lá Já tem um lugar onde passar um tempo Acalmar Também um cantinho pra fazer umas orações Sai, capeta E vamos lá Porque realmente a barra pesou Alô, alô pessoal de São José do Barreiro São José do Barreiro, interior de São Paulo A informação é do Léo Dias do jornal O Dia Entre os moradores da cidade Os boatos são de que o funkeiro Pretende mesmo construir uma grande mansão Ao estilo das estrelas internacionais E fazer do local o seu refúgio Ele inclusive apareceu lá, né Em Aparecida do Norte Cumprindo aquela promessa Aquela coisa toda Tá mudando a imagem Tá dando uma limpada aí Na imagem já a gente volta Tá dando uma limpada Tá dando uma limpada aí